Música Na noite da última sexta-feira, a Loja Maçônica Universitária de Bragança Paulista realizou uma cerimônia de homenagem ao escrivão diretor de cartório do fórum do primeiro ofício cível de Bragança, João Melim. A solenidade teve a proposta de ressaltar os serviços prestados à comunidade. Rapidamente, o salão de eventos da Loja Maçônica foi tomado pelo público que compareceu à solenidade. Assim que o templo foi aberto, os convidados tomaram as dependências e foram recebidos de acordo com a tradição. O homenageado entrou junto com os filhos e com a mulher e acompanhou atentamente os trabalhos. Uma pessoa tão reconhecida pelo Judiciário de Bragança e é uma satisfação muito grande poder prestar essa homenagem. Com a entrada da bandeira do Brasil, foi executado o hino nacional. Em seguida, o orador Oswaldo Luizago, juntamente com Jorge Tosta, que lançaram a proposta da homenagem, falaram sobre João Melim. Eu conheço o João Melim há aproximadamente 25 anos, quando eu comecei minha vida forense ainda como estagiário. E depois, por mais de 23 anos, como advogado. Uma pessoa de muitas qualidades e eu acho que foi uma justa homenagem. E é função de todo maçom reconhecer as profissões úteis, o desempenho de bons profissionais que se destacam na sociedade. Ele, durante 30 anos, foi um servidor dedicado, um servidor que prestou serviços não só ao Poder Judiciário, como à população de um modo geral. Sempre foi uma pessoa afável, carinhosa, sempre tratou os advogados com muita urbanidade, respeito. Chegou até a acolher pessoas em sua residência, pessoas com problemas. Isso mostra o coração que o João Melim tem. Essa homenagem que hoje a maçonaria presta ao João Melim é uma forma de mostrar quão importante João Melim foi para a Bragança Paulista. A maçonaria é uma instituição importante para o Brasil. E eu não tenho a menor dúvida que uma homenagem como essa, prestada a uma pessoa como João Melim, dignifica a Bragança Paulista e dignifica a maçonaria. Os amigos do fórum levaram presentes ao diretor. E das mãos do presidente Valdir Castro, João Melim recebeu o diploma da loja universitária. Muito emocionado, não esperava tanta presença de tantos amigos, né? E é emocionante. Só tem que agradecer. Com 41 anos de profissão e aposentado recentemente, João mora em Bragança Paulista há 32 anos e por aqui constituiu família. A mulher e os filhos falaram sobre o homenageado em um vídeo exibido na cerimônia. Te amo muito e os meus meninos também. Queria dar os parabéns por todas as suas conquistas, vitórias, coisas que você fez durante a vida. Eu agradeço a ele por toda a humildade e simplicidade que me foi transmitida ao longo desses anos. Aprendi a ser quem eu sou. O filho Felipe César, que como um dos irmãos, também seguiu a carreira jurídica como pai, preparou um discurso e o diretor de cartório acompanhou emocionado. João, de família humilde, trabalhou em outras profissões desde jovem. Veio de Itanabi, se formou no curso de Direito em Bragança, onde mais tarde passou a ser professor e ajudou a montar o cartório da Universidade São Francisco. Autoridades da área da magistratura, que estiveram presentes, falaram da importância da homenagem. João Melim, ele teve uma carreira praticamente dentro do judiciário e dentro aqui do Fórum de Bragança Paulista, na primeira vara, o primeiro ofício do cartório aqui do Fórum. E ele era uma pessoa muito quista, não só pelos operadores do direito, advogados, como também pelos demais funcionários e assim por diante. Então, a carreira dele atingiu o ápice com a aposentadoria, é claro, mas deixou sua marca, a marca expressiva, como um serventuário de cabarito. E isso que deve ser feito. Acho que é justo sempre uma homenagem, homenageando não só o João, mas está homenageando todos os funcionários do Poder Judiciário nesta data. A gente, como juiz de direito, não faz nada sozinho se não tiver uma equipe coesa e eficiente. E por uma equipe ser coesa e eficiente, precisa de um líder. O João Melim era esse líder. Nós fizemos, do primeiro cartório e da primeira vara, um dos melhores órgãos do Poder Judiciário no estado de São Paulo. O presidente da loja universitária comentou como são escolhidas as pessoas para receber as homenagens. Essas eleições, é pela primeira vez que a maçonaria de Bragança está prestando a uma pessoa ligada ao Judiciário. Da hora avante, a gente vai continuar com essas homenagens, que é muito importante para a maçonaria e para a população de Bragança. O coordenador regional da 4ª e 8ª região representou o presidente estadual da maçonaria, Mário Sérgio Nunes da Costa, que enviou uma carta de homenagem. Eu acho que a maçonaria deveria colocar isso como regra. Ir lá na sociedade profana e homenagear esses abnegados que trabalham em prol da sociedade, em prol da justiça. Uma pessoa de muito grande valia, de uma qualidade como pessoa fantástica. E a loja universitária vai começar, a partir de agora, a fazer sempre essas homenagens às pessoas que fazem bem para a sociedade bragantina. Aos 58 anos de idade, o diretor de cartório, que também já trabalhou em São Caetano, Mauá e Santa Fé do Sul, sente-se com o dever cumprido nos anos de serviços prestados à comunidade bragantina. É bastante dedicação, tanto com a família e com o serviço. Então, acho que é sempre dividido. Ele chegou na hora de aposentar e, com o tempo já, tinha nove licenças para tirar, mais de 50 meses de férias que eu não tinha tirado também. Aí aproveitei tudo, já somei e aposentei.